Agora nós vamos fazer o amendoim doce, que esse amendoim é um sucesso, a criançada adora e os adultos também adoram. Vamos então para os ingredientes. Você vai precisar de 500 gramas de amendoim cru, 10 colheres de sopa de açúcar refinado, 10 colheres de sopa de achocolatado e 50 ml de água. Pessoal, o primeiro passo do amendoim doce é o mesmo que corresponde ao amendoim salgado, levando ao micro-ondas por 8 minutos. Essa é a segunda etapa, nós vamos colocar o açúcar, fazer o caramelismo achocolatado. O açúcar. Para achocolatado, vocês podem estar usando a marca de sua preferência. Eu prefiro, em particular, o meio amargo, fica mais saboroso. Mas vocês podem estar reaproveitando o que tem na dispensa. Então vamos agora, 50 ml de água. E vamos mexer. Mexe até que ele fique cremoso, nessa densidade. Pessoal, é muito importante, assim que cessar o tempo no micro-ondas, já colocar a caldinha, porque é nessa temperatura quente, com a calda, que vai chegar no ponto desejado. Em seguida, vamos colocar no amendoim quente. Vamos mexendo, que na medida que desce a temperatura, vai chegando no ponto o amendoim. Muito cuidado ao se queimar, pessoal. Sempre com uma proteção, ou luva, ou guardanapo. Nós vamos mexer para baixar a temperatura, uns 10 minutos. A medida em que ele vai esfriando, ele vai secando, e vai chegando no ponto desejado. Lembrando que o recipiente tem que ser de vidro e redondo. Percebe como que está secando? Está vendo só, pessoal? Olha que maravilha o amendoim doce. Tchau, 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 tchau.